Convido para fazer uso da palavra o deputado Carlos Jardim. Obrigado, senhor presidente. Bom, recentemente nós vimos a soltura do deputado Daniel Silveira, a revogação de sua prisão. Uma prisão que todos sabem que é uma prisão inconstitucional, uma prisão ilegal, arbitrária. Um deputado que gozava das suas prerrogativas parlamentares, do artigo 53 da Constituição, imunidade material e o parágrafo 2º do mesmo artigo que trata da imunidade formal. E essa revogação não foi com base na revogação da Lei de Segurança Nacional. Tanto que Alexandre de Moraes impôs algumas medidas cautelares para substituir a prisão. Ele impôs que ele deveria ficar sem internet, sem contato com alguns dos investigados. E agora, depois do deputado Daniel Silveira dar uma entrevista, Alexandre de Moraes impõe nova medida cautelar que ele não pode dar entrevistas. Ou seja, mais do que nunca, o deputado Daniel Silveira é um representante do povo sem voz. Nem nos períodos mais sombrios de nossa história nós vivemos um período como esse. Na verdade, esse é o período mais sombrio de nossa história. E agora, eu gostaria que vocês lembrassem qual foi o motivo da prisão do Daniel Silveira. Daniel Silveira foi preso por exercer sua opinião. Contudo, alegou-se que ele estaria buscando cometer ilícitos, buscando questões que não estariam respaldadas na nossa Constituição. Alegou-se que ele defenderia o AI-5, a ditadura militar, intervenção militar, embora não tenha defendido, embora só tenha falado a respeito disso, mas foi essa a alegação, que ele estivesse defendendo questões inconstitucionais. E veja bem, o que aconteceu ontem, o ministro Dias Toffoli, que todos sabem, no seu retrospecto do PT, ele, durante uma palestra, disse que o Brasil, ele tem um poder moderador, que vivemos o modelo, um sistema semipresidencialista, e que ele vive sob uma moderação do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Dias Toffoli, ele está violando a nossa Constituição, atacando a nossa Constituição, pois o nosso modelo, nosso sistema, ele é presidencialista, e dizendo que aqueles que não tiveram um voto sequer, estariam fazendo a moderação daqueles que tiveram votos. Ou seja, o Parlamento e o Executivo, que são os representantes do povo, de acordo com a Constituição, são moderados por aqueles que não tiveram nenhum voto sequer. E todos se calam diante disso. A imprensa se cala diante disso. A Câmara se cala diante disso. De um ataque frontal à nossa Constituição. Eles não são um poder moderador. E todos ficam quietos diante de tudo isso que está acontecendo. Imagina se fosse o presidente Bolsonaro falando algo semelhante a isso. Seria um verdadeiro... um verdadeiro escarcel por parte da oposição e da velha imprensa contra ele. E aí, um ataque contra esse fica por isso mesmo. E aí, eu lembro, os inquéritos que nós estamos vendo sendo instaurados pelo STF. Inquéritos contra atos antidemocráticos. Os atos em que pessoas vão às ruas para defender um governo e teceram críticas ao STF. Antidemocrático, o ato antidemocrático é querer violar a nossa Constituição e querer impor um outro sistema que não seja o sistema presidencialista e se colocar como um poder moderador que não é. Obrigado.